Música Fala galera, tudo beleza? Começando mais um vídeo E no vídeo de hoje Eu estou indo encontrar duas pessoas Que já apareceram no canal E a gente falou Se batesse 10 likes A gente vai gravar Mais um vídeo A Rebeca e a Rony L Gente, eu estou chegando aqui já Olha quem está aqui Olha quem está aqui Meu, que destino Não, eu andando Vocês vão para onde? Vou com vocês Começando mais um vídeo Começando mais um vídeo Hoje não tem pessoas Trazendo um no fundo Não Oi Não, pessoas para dar zoom Igual aquele dia Entendeu? Tinha que fazer Ah, tá Não, corte Eu ia dar um cagaço em ti agora A gente vai para outro shopping Que a gente Ai, quero mais um A gente vai A gente vai fazer o tour do shopping A gente já foi no Miller A gente vai no cidade E o show center, galera Recomendo Para de chamar E para de chamar E para de chamar Que eu posso acessar Eu posso acessar o canal Patrocínio Meu, meu orgulho duro Para de chamar A gente vai atravessar a rua A gente vai atravessar a rua A gente vai atravessar a rua Ninguém me conhece Tá legal ficar te apertando Porque Eu sou gorda Não é gorda Você é acima do permitido Não Rainara, não atravessa a Rainara Eu falei para não atravessar a Rainara Tá com sono ainda não, né? Perdeu o sono Ai O que é que foi? O que é que eu pareço correndo? Uma tartaruga? Nada Agora fala Não Pode ficar me chamando de viado Não No outro vídeo Não 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 vai aparecer no meu canal Tá bom, tá bom Isso não pode aparecer Aqui é o canal é familiar, gente Aqui é o canal é familiar Youtuber Um milhão Um milhão Tá aqui Vamos a dois milhão Ele começou a gravar 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 A grande boa Aqui na rua Rebeca Olha isso, Rebeca Cadê tu, Rebeca? Olha isso Gente, olha que coisa mais linda isso Olha Amiga, tu deixou tua vassoura aqui? Óbvio Vamos? Eu deixei o cabelo da tua amiga Aqui para fazer vassoura Vai pegar pedaços do teu também Não, o meu cabelo é super hidratado Tão hidratado que nem mexe com o vento Mexe com o vento Tu tudo Ah, pare Tá na placão Então, brava, Natal Daqui a pouco você não tá Pode que tu vai lhe refletir Aí tu morre Fala, Duvido Fala Tu não vai precisar o que eu faço, né? Não Então, fala Não vou falar Não vou falar Tu tá com a caixinha aí, tomando o que eu te dei A de Aliança Tá contido? Não Ah, tá no meu bolso Ah, tá no meu comitivo? Não Porque eu não lembro se eu te dei a caixinha de Aliança Aí a Rainara falou que quer A Rainara falou que é uma peruca A gente achou Cadê? Aqui Tem vários chifres, Rainara Olha que forte Olha, esse aqui é uma demonstração Porque é o galho, né? Eu não tenho galho Eu não tenho galho Eu tenho chifre É mais pesado Eu tenho galho Não, eu não fui traído Ou fui? Polêmica no canal Eu fui traído ou não? Eu não fui traído Eu fui traído ou não? Eu não fui traído ou não? Pela aquela pessoa que não pode nomear Foi Não fui Foi Não, ela começou a ficar com a outra pessoa E eu já não vá mais nem falando Então, eu não fui traído Glória a Deus Eu não quero ser chamada de corno Olha, ela foi traída Entrar com o estilo como sempre, né? Tá feito vermelho pra nós Cheio de sangue, meu Deus Toma agora Pô, tu me manda aquele vídeo que tu gravou No meio da Rebeca Passando o meu vídeo Passando o que? Já pagou Já tá no canal Tá, mas eu quero vídeo sem estar no canal Oh, ó, ó Claro que eu vou estar falando que eu queria Eu vou te denunciar Por imagem que me permitiu A Rebeca O que é isso? 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 Vamos ler A mão de mãe não existe igual A porta começa lá em cima Campanha A prorrogada de 13 a 29 do 5 Cadastro a entrada do brilho Para a diretamente na hora do dia do período Então você, a mão de mãe não existe igual O que é isso? 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 Gente, eu lembro que quando eu era criancinha eu ficava correndo aqui e minha mãe queria me matar Eu não sei o que é isso em mim Olha isso, ele quer chupar meu peixe Ai, claro Ai meu deus Ele parece o Yuji, vamos chamar ele de Yuji Tá bom, vamos dar nome para o peixe O Yuji, a Priscila É de piranha, né? Viu, você tem um peixe Olha só, tá tudo aqui embaixo, o partezinho Olha o tamanho desse peixe Olha o tamanho desse peixe Eu errei aqui a piranha e a peixe Isso aí, meu garoto Não, tá gravando, vai Não sei porque a câmera deu alto e não matou a bunda, Renéli Ai, tem que cuidar se não tem jeito de se pegar Não, 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 não Foca não, foca não Não, não tem nada aqui Ah, não Doente Não, não tem nada aqui Não, acho que não faz isso Cara, mas fala aqui se não for você vir aqui, gente Pode vir sim, porque eu jantei altas vezes aqui Gente, isso daqui é globo não nosso Partes proibidas do Cidade das Flores Aonde? Não, não é bom para tirar foto Ai, tira uma foto minha ali Vamos dar um rolê Vamos deixar as bolsas ali, né Harry Potter, para Olha que casal bonitinho Ah, tá me dá uma xícara daquelas Ah O que, Rainha? Olha aqui esse Olha Ah, talvez por esse foi Não, não é franza 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 Não, não Adoro esses meninos Para Perdeu Ai, sem saída Vamos para a escada rolante Vamos para a escada rolante Ah, não Gente, acho isso Isso daqui antigamente Era aquele negócio De que a Senna Tinha vindo Um monte de coisa Era muito show Porque é ilegal, né Vamos descer lá Pela outra rolante A gente vai fazer um tour Tem uma loja de imóveis É uma escola aqui Vamos por esse lado Ô, Rebeca, eu vou alugar essa sala Bora Eu vou alugar aqui, ó Vai ser minha produtora Aí eu fecho tudo aqui de parede Vai ser minha recepção justa A rainha ali nós conhecemos Falando, seja bem-vinda Ela fica Eu já vou alugar Eu já vou alugar Eu só aperto assim da comida Põe numa gaiolinha Alimenta ela só sem alimentar Eu já fico sem alugar Eu sou uma loja de imóveis Calma Por quê? Um É um lugar marino Bum Ela é mais barata Eu vou alugar essa sala aqui Não, essa daqui é muito sério. Essa daqui é muito sério. Se dá pra mim, eu quero terminar o meu estúdio, eu vou alugar todos. Estúdio atrás? Eu vou alugar todos. Não, é em pedra-parede. Ah, eu queria ir lá. Vamos aqui. Onde? Onde desce? É lá. Ela tem uma escada rolando. Peraí, vai gravar. Tá grato? Tá grato. Peraí, vai gravar. Peraí, vai gravar. Peraí, a Rai Nara. A Rai Nary. Ai, meu Deus, agora eu perdi a Rebeca. Peraí. Ai Jesus, Rebeca, Ranieri Ela tá ali? A Ranieri? Cadê a Ranieri? A Ranieri?